Uma pessoa foi baleada na tarde desta terça-feira em Tailândia. Oferecimento Conquista Autopeça, Academia Forma e Força, Autoelétrica Moura, Mercadão Amazonas, o barateiro do Baio Novo. A vítima foi identificada como Isaac Hélio, de 29 anos. Ele chegou aqui no hospital falando e andando, mas foi submetido a uma cirurgia na boca. Os médicos ainda avaliarão a situação da facada para saber se a facada atingiu algum órgão. Isaac foi baleado na vicinal da Pindorama. A caminhonete do rapaz foi roubada. Policiais civis e militares continuam na busca para identificar quem tentou matar Hélio e quem roubou a caminhonete. Ainda de acordo com informações repassadas à família, o estado de saúde de Isaac é estável e não compete transferência nesse momento. Ele ainda vai ficar internado aqui no HGT, esperando se estabilizar para ser transferido para um hospital em Belém.